Bom pessoal, eu fiz aqui para ajudar na compreensão um pequeno esqueminha no Paint mesmo, só para fixar mais graficamente, mais simples, sem ter que ficar passando de uma página para outra, essa troca de informação que a gente fez entre o I.O. e o I.C.H. Obviamente que eu não voltei desde o início para não ficar talvez tão repetitivo, mas já dá para ter uma noção dessas últimas etapas que a gente falou. Você tem o I.O., o I.C.H. e a primeira ordem que você vai ter aqui é on-off, que é você pressionando o botão de power da máquina. Nesse momento você tem o equipamento em estado S5, o estado tem as suas fontes S5, 3V, 5V, só que está à espera, está em stand-by, está esperando você dar a ordem e você vai dar essa ordem com on-off. O I.O. recebe essa ordem e em resposta a isso ele emite power button para o I.C.H. Reparem que inclusive o I.C.H. tem esse terminal chamado power button. No caso, no esquema, o nome do sinal, se não me engano, era power button out, mas no I.C.H. ele tem um terminal próprio dele chamado power button. Ou seja, ele é o botão de power do I.C.H. Você pressiona o botão físico e o I.O. vai se encarregar de pressionar o botão digital do I.C.H. Por isso que eu digo, é a representação digital do seu dedo. Então, se você não recebe este sinal, verifique o botão de power. Verifique o flat do botão de power. Verifique o perfeito funcionamento desta parte. Se você recebe este sinal e o I.O. não emite este sinal, verifique o I.O. e tudo relacionado com ele. Se este sinal está sendo enviado normalmente, o I.C.H. tem que acordar. O I.C.H. tem que começar a trabalhar. É a ordem para ele pôr mãos à obra. Como ele vai fazer isso? Desabilitando o estado de suspensão S5 e S4. Aqui, faltou aqui nos sinais, faltou o hashtag, mas é algo que vocês podem acompanhar no esquema, que esses sinais sempre são acompanhados do hashtag. Então, o I.C.H. em resposta a seu comando, ao comando de power button, o comando para começar o trabalho, ele vai desativar S5 e S5. E aqui no seu I.O. vai chegar este sinal em estado alto, 3 volts. S5, 3 volts. S5, 4, 3 volts. Se você tem power button saindo do I.O. em direção ao I.C.H. e você não tem estes sinais chegando, o problema pode estar no I.C.H. Verifique o I.C.H. e tudo relacionado com ele. Tendo S5 e S4 chegando no I.O. já é uma boa. Já significa de que o seu I.O. está trabalhando, e que o seu I.C.H. está trabalhando, de que pelo menos parcialmente eles estão funcionando, você já vai descartando possíveis culpados para o seu problema. O I.O. em resposta a desativação de S5 e S4, ele vai liberar SISON. Que SISON, nós acompanhamos, que é o sinal que vai ligar a nossa fonte de 1.8 volts. Voltando aqui para o nosso esquema, vamos voltar aqui para para a sequência de start, só para voltar um pouquinho. Desativação de S5, desativação de S4, do I.C.H. para o I.O. Em resposta, o I.O. libera SISON e S.H. é I.O. Embedded Controller para Power Supply, fonte de alimentação. Em resposta a esse sinal, a fonte de alimentação de 1.8 volts se ativa. Agora nós vamos avançar a partir do sinal Sleep S3. A desativação do Sleep S3. Ele está ativado, está em 0 volts e o I.C.H. vai se encarregar de desativar esse estado de suspensão. Agora vocês reparem o que a liberação deste sinal o que quer dizer? Que nós já não não é... ou seja, que nós já já temos as fontes S3 ativadas. você desativa S5, desativa S4 e em resposta disso as fontes S3 se ativam. Uma vez que as fontes S3 estão ativadas, você desativa o S3 para dar origem ao resto das fontes. é um pouco complexo, mas é algo que você vai pegando mais com a manha, com a repetição, vendo vários esquemas, alguns exemplos mais claros, outros mais complicados, mas é o que vai, com o tempo, vai ficando mais claro. Também, o que ajuda são estes quadros, como este quadro que a gente já tinha visto, onde podemos acompanhar. agora estamos no estado S3, nós já desativamos S5, desativamos S4, estamos aonde? S3. O que temos em S3? D+, que é a alimentação da fonte ou da bateria, 5V always, 3V always, presente, e 1.8V, que é a fonte que foi ativada. Então, agora nós estamos em estado S3. A próxima etapa vai ser o que? Desativar esse estado S3. Nós vamos, ele está em zero, vai para 3V, ele vai ser desativado e com isso nós vamos ligar as fontes S5. Bom, vamos ver a origem desse slip S3. esse slip S3 tem origem no ICH. O ICH vai liberar slip S3 para continuar com a sequência de start. Outro detalhe muito interessante que eu vou aproveitar para comentar com vocês é para vocês repararem como o ICH está dividido em setores. Não somente para ajudar na compreensão aqui no esquema, senão que ele também internamente ele tem os seus setores. Então por isso é tão complicado às vezes poder diagnosticar um problema de BGA. Porque o BGA necessariamente não precisa necessariamente estar completamente queimado, não funcionar nada para ele deixar de funcionar, digamos. Ele pode deixar de funcionar em setores. Essa parte que a gente está analisando agora, o Power Management, pode funcionar, mas ele pode ter algum problema em outro setor. então por isso que a análise tem que ser detalhada, a análise tem que ser passo a passo, vocês tem que ter uma noção boa da sequência de start para vocês poderem ir acompanhando mensagem e resposta, mensagem e resposta em várias etapas. Para vocês poderem ir vocês irem tendo referência de várias etapas do integrado funcionando até você chegar no possível ocupado do seu defeito. Bom, Sleep S3 vai ser liberado pelo ICH, ou seja, a desativação de Sleep S3 vai ser liberado pelo ICH e vai direto para a página 32 que é o nosso estimado IO. E aqui nós temos entrando no nosso pin 6 do IO, o aviso de que o estado de suspensão S3 deve ser desativado. É uma ordem. Como o IO vai responder a essa ordem? O IO vai responder com SUSP. Esse sinal de SUSP ele vai ativar as fontes de alimentação de estado de estado S0. Ok? Então, a sequência de start continua. Passamos pelas fontes de alimentação S5, 3V, 5V. Passamos pelas fontes de alimentação S3, 1.8V. E agora vamos para as fontes de alimentação S0. Bem? Bom, então agora vamos acompanhar aqui o sinal de SUSP que é o encarregado de nesse caso o sinal de SUSP vai ser o encarregado de começar a eliminar esse estado de suspensão da máquina. Nesse momento a máquina está em estado de suspensão. Nós temos as fontes S3. Nós temos 3,5V, temos 1.8V, nós temos as fontes que temos em uma máquina em estado de suspensão. Agora como nós já recebemos a ordem do ICH de desativar esse estado de S3 nós vamos começar a acordar a máquina. Quem vai ser a nossa ferramenta principal para acordar essa máquina? O SUSP. Muito importante aqui ter uma boa noção da interpretação mais uma vez nos sinais Active Low. SUSP é quando a máquina está em suspensão. Então SUSP hashtag quando o sinal estiver em zero a máquina está em suspensão. SUSP sem hashtag quando a máquina estiver em 3 ela está em suspensão. E para ela estar acordada para ela sair do estado de suspensão SUSP com 3 volts ela é a máquina querendo acordar. SUSP sem hashtag com 0 volts é a máquina querendo acordar. Muito importante isso. Interpretação do esquema elétrico. Então esse sinal que nós vamos receber do IO esse SUSP hashtag ele vai estar como? Ele vai estar em 3 volts porque a máquina quer acordar porque o ICH mandou a máquina acordar. Então o IO interpreta essa ordem levando o SUSP em estado alto porque a máquina não tem mais que estar em estado de suspensão. Esse sinal de SUSP em estado alto vai chavear Q13B levando o sinal de SUSP que anteriormente estava em 3 volts desalimentado por mais 3 VL a zero. Vai desativar o estado de suspensão. Esse circuitinho vai interagir diretamente com estas fontes de estado S0 que nós vamos estudar agora. Essas fontes mais 5VS mais 3VS mais 1.8VS vão nascer aqui. Um detalhe que eu quero comentar é que nessa fonte aqui nós temos o detalhe das arrobas onde nós temos arroba normalmente nós não temos componente mas eu vou ignorar isso aqui isso aqui vai depender da revisão correto? Quando você tiver uma arroba você presta atenção porque é possível que você não tenha o componente na sua revisão mas eu vou ignorar isso aqui e vou trabalhar como se houvesse componente aqui para poder explicar bem toda essa parte. aqui nós temos no U32 nós estamos recebendo 5V always que vão estar presentes em estado S5 que vão estar presentes em estado sempre presente em todos os estados de suspensão da máquina esses 5V vão estar presentes a partir dessa dessa fonte quando U32 receber a ordem ele vai permitir que seja gerada a fonte VS aonde nasce a fonte mais 5VS aqui exatamente aqui uma fonte que já existia da origem a uma fonte que não existia mesma situação aqui mais 3V always quando U33 receber a ordem vai dar origem a mais 3VS aonde que a fonte mais 3VS nasce aqui você não tem mais 3VS na sua placa vem pra cá aonde 5VS nasce aqui você não tem 5VS na sua placa vem pra cá depois você vai ver o resto aqui ela começa 1.8V nós temos ela presente desde o estado S3 ela não estava presente no começo durante o estado S5 nós só tínhamos as fontes always as fontes que estão sempre presentes já no estado S3 estado suspensão nós já temos alimentação da RAM nós já temos 1.8V esses 1.8V quando o U34 receber a ordem vão dar origem a 1.8VS aonde essa linha nasce aqui não procure ela em outro integrado tem problema na linha de 1.8 vem pra cá primeiro verifica o correto funcionamento desse integrado desse circuito então o que acontece aqui basicamente o nosso sinal de SUSP estava ativo repare que ele esse aqui não tem o hashtag então nossa máquina estava em suspensão então aqui nós tínhamos 3V 3V que estavam atuando sobre o Q34A e não permitindo que a linha de B mais chegasse ao gate do nosso MOSFET mas no momento que o estado de suspensão é desativado por meio desse circuitinho que a gente olhou agora há pouco estado de suspensão é desativado por meio desse circuito nós vamos ter SUSP em 0 porque o estado de suspensão está sendo desativado e quando aqui estiver em 0 esse MOSFET vai desarmar quando ele desarmar B mais vai ter o caminho livre para poder chegar até o gate e chavear esse MOSFET permitindo que 5V se transforme em mais 5VS reparem também aqui que tem um nomezinho aqui no meio que é RUM ON o que que isso quer dizer que a tensão que nós vamos ter aqui que é esse derivado de B mais vai ser a tensão de RUM ON se nós encontramos esse RUM ON em outro canto nós vamos encontrar nós já sabemos que é isso aqui então vamos observar aqui de novo mesma situação se repetindo SUSP com 3V chaveia esse componente joga nosso B mais no lixo e não permite que o 33 libere chaveia transferindo 3V a hoje para 3VS mais uma vez repetindo por meio do sinal de SUSP em estado alto 3V que chega aqui esse SUSP vai passar a T0 quando esse SUSP passa a T0 B mais tem o caminho livre para chegar em o 33 e permitir que 3V se transformem em 3V VS vamos aqui mais uma vez olha o exemplo que eu falei do RUM ON você tem 1.8 aqui que já estavam presentes e que não estavam podendo ser passados para cá mas quando você tiver RUM ON então o 34 vai permitir a passagem de 1.8 S3 para 1.8 VS que é uma tensão em estado S0 então podem ver que RUM ON que nem eu expliquei para vocês ia ser um derivado dessa linha de B mais ok então é uma tensão derivada do B mais que é uma tensão mais positiva que vai permitir que o integrado que o integrado chavei e transfira a corrente de um lado para o outro e assim são geradas as fontes de 1.8 VS 5 VS e mais 3 VS continuando vamos para a página 41 continuando continuando a ideia de que temos como base o nosso SUSP estamos trabalhando com o SUSP acordando as fontes SUSP hashtag em estado alto 3 volts ou seja estado de suspensão desativado vamos continuar para a nossa página 41 na página 41 olha quem aparece aqui de novo SUSP hashtag em estado de suspensão o equipamento esse sinal está em 0 e o enable está em 0 o EN2 enable 2 então essa fonte número 2 que é controlada por este integrado PU501 vai estar desativada mas agora a coisa muda porque recapitulando voltando mais um pouquinho o ICH deu a ordem de desativar o estado sleep S3 o IO liberou SUSP com 3 volts ele desativou o estado de suspensão então aqui temos 3 volts e esses 3 volts que vão entrar no enable 2 do nosso integrado vão permitir que seja gerada nossa fonte que comece a funcionar nossa fonte de mais 1.5 VSP que mais uma vez depois de passar por PJP 501 dá origem a nossa fonte de mais 1.5 VS que nós podemos acompanhar na sequência de start do esquema essa página podemos dizer bem dizer que está completa já temos nossa fonte S3 já temos nossa fonte S0 eu estou fazendo referência aqui a S0 mas obviamente é uma fonte que está presente também estado S1 está presente em outros estados eu estou fazendo referência para simplificar acompanhando a nossa sequência de start nós passamos de S3 a S0 de modo suspensão a máquina ligada como eu já falei em mais detalhes do standard SPI nós vamos ver um pouquinho mais a frente bom outra fonte que nós vamos poder observar aqui que não consta na sequência de start da máquina por isso que eu digo que essa sequência de start da máquina ela está meio nesse esquema está meio capada está meio fechada outra fonte que é muito importante é 0.9V que também vai ser ativada vai começar a trabalhar com o derivado de SUSP além desta fonte vamos passar para a página 40 olha a SUSP aí de novo mais uma vez SUSP hashtag estado de suspensão quer se desativar o IO envia a SUSP desativa a SUSP enviando o sinal para 3V 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 vão fazer o que habilitar PU401 PU401 recebendo habilitação ele vai passar a liberar a tensão de mais um 05V VCCP reparem que tudo é em base aos sinais que nós vamos liberando todas as fontes são habilitadas na sequência na ordem reparem também que todos os integrados funcionam todos os integrados que controlam as fontes funcionam de maneira muito parecida ele sempre tem as suas tensões e depois de ter as tensões eles esperam o sinal de habilitação essa arquitetura que eles possuem é a que permite que o integrado que a máquina possa ser ligada e desligada por etapas toda essa estrutura toda essa necessidade do sinal de habilitação é o que vai nos permitir desligar uma parte da máquina e deixar outra ligada ou ir ligando a máquina por etapas e acompanhando os acontecimentos é o que nos dá maior controle então tudo se baseia em sinais de habilitação que vão sendo liberados aqui nesse caso como eu já falei nós vamos ter essa tensão aqui sendo gerada que essa tensão mais uma vez passando pelo PJP401 vai dar origem a mais VCCP então agora nós já acompanhamos nós já acompanhamos o nascimento de mais 5VS mais 3VS mais 1.5VS mais VCCP mais 0.9P nós já acompanhamos as fontes de estado S0 começando a funcionar mas ainda está faltando mais fontes aí ainda está faltando uma fonte muito importante e depois que o IO tenha liberado esse SUSP que vai se encarregar de ligar todas essas fontes que nós acabamos de ver o IO ainda vai liberar outro sinal que vai liberar que esse sinal vai habilitar a fonte mais importante da máquina que sinal é esse VRON VRON vai ser o nosso o encarregado de habilitar o nosso circuito de alimentação do processador nossa fonte de alimentação do processador esse sinal VRON vai sair podem observar a certa de saída em estado alto VRON ligar o regulador de voltagem voltagem regulator ON VRON vai sair do IO pelo seu pin 121 indo em direção ao CPU core como podemos acompanhar aqui VRON entrando no pin 44 do circuito encarregado de gerar VCC core a alimentação do núcleo do processador como eu falei para vocês quando estávamos acompanhando a sequência de start é mais eu vou até voltar para lá de novo como eu falei para vocês ao mesmo tempo que VRON é liberado também é liberado M power ok que é interpretado pelo ICH por meio do terminal CL power ok CL power ok aqui temos ele presente M power ok que é liberado na página 32 M underline power ok é liberado no terminal 106 do IO junto com o sinal de VRON ao mesmo tempo VRON é liberado pelo pin 121 no mesmo momento que é liberado M power ok no terminal 106 e este sim caminha ao ICH para indicar o controller link power ok então esse controller link power ok ele vai indicar que as fontes de alimentação que a máquina apresenta estão estáveis ele é ele é um sinal é mais um sinal tudo que é power ok é mais um sinal de ok é mais um sinal de indicação de que as fontes de alimentação estão como corresponde de que está tudo ok então ele vai indicar que está tudo como corresponde para dar início a mais a mais um a mais um uma etapa da sequência de start que é o selink né esse sinal também vai trabalhar aqui no CL power ok do gmch então o gmch também vai ficar a saber de que todas as fontes necessárias para que o selink funcione o controller link funcione estão ativadas o ic está sabendo que todas as fontes necessárias para o funcionamento do controller link estão ativadas e o gmch está sabendo de que todas as fontes necessárias para o controller link estão ativadas o que vai acontecer depois disso nós já acompanhamos a sequência de start depois depois que o ic recebe controller link power ok m power ok do i o entra e se transforma em controller link power ok depois que o ic h recebe controller link power ok ele vai liberar controller link reset primeiro ele recebe informação de que todas as fontes necessárias para que essa linha de comunicação funcione e depois ele envia o reset para deixar a linha pronta para o funcionamento esse reset nós podemos acompanhar aqui cl underline rst0 hashtag ele vai enviar o reset esse reset vai ser enviado para a página 9 que é o ic h reparem que o controller link é uma linha que une os dois a informação do power ok está ali nos dois a informação de reset sai de um entra diretamente no outro é uma linha de informação é uma linha de dados entre eles dois eu já mostrei para vocês mas vou mostrar de novo está aqui controller link ao mesmo tempo que o io liberar vr on para ativar a fonte do vcore também vai liberar controller link power good controller link power ok quando o controller link power ok for liberado mch gmch ich ambos vão saber que as fontes necessárias alimentação necessária para que o controller link funcione estão funcionando já estão ativadas está tudo ok então o ich vai se encarregar de enviar o reset para deixar a linha pronta para o funcionamento fazer o sincronismo né depois disso continuamos na nossa sequência de start a gente parou um pouquinho para falar de controller link digamos porque vinha junto com o vr on mas agora vamos voltar para o vr on o que aconteceu lá com o vr on o vr on foi para o circuito do vcore e este começou a funcionar uma vez que o circuito do vcore enquanto o controller link estava sendo ativado o circuito do vcore começou a funcionar começou a interpretar os sinais recebidos nos seus terminais e começou a definir o seu funcionamento enquanto isso o controller link estava lá ativando recebendo o power ok enviando o reset pronto ativou por lá e o que aconteceu aqui vcc core ficou estável uma vez que vcc core ficou estável esse integrado vai liberar o seu power good vgate esse vgate ele tem uma função muito mas muito importante esse vgate reparem aqui que no caso estamos trabalhando aqui é a página do gerador de clock nesse caso aqui estamos com aquela famosa arroba indicando de que não é este o caminho estes componentes não estão presentes essas aqui são opções que o engenheiro tem no caso para trabalhar sobre este terminal no caso o vgate pelo que indica o esquema não está trabalhando sobre este terminal o vgate está trabalhando sobre este terminal ich o vgate vem de lado cpu core vem de lado integrado que controla a fonte do cpu quando ele está estável libera seu power good seu power good chama-se vgate e entra diretamente no ich é uma indicação para o ich de que a fonte da cpu está funcionando corretamente o que o ich vai fazer com essa informação vai levar adiante a sequência de start como ele vai liberar ck power good ele recebe aqui e mais uma vez mensagem resposta emite por aqui está aqui uma forma digamos não sei se bastante avançada mas mais avançada do que vocês tem visto sobre como verificar o funcionamento de uma ponte sul se a ponte sul recebe vgate você tem o power good do seu circuito de vcore mas o clock não começa a funcionar você não tem o seu sinal de clock power good ck power good então há um problema aqui nesse ich então você deve verificar o ich e tudo que tem a ver com ele verificar a estabilidade da linha de alimentação verificar clog ou seja verificar o seu cristal verificar os sinais de reset se estão todos estáveis fazer um levantamento da situação porque pode haver um problema no seu ich porque ele está recebendo uma ordem mas não está cumprindo o que corresponde ele recebe a mensagem mas não manda a resposta grande parte da detecção de falhas neste componente se baseia nisso mensagem resposta se você recebe algo você vai ter que fazer isso aqui não é seu você com essa informação você algo vai ter que fazer não ficar parado com essa informação você vai ter que fazer isso aqui com o vgate você emite clock power good a ordem é clara com o clock power good nós vamos habilitar o nosso gerador de clock deixa eu colocar aqui na pesquisa colocar vgate para achar rapidinho essa aqui é a saída do vecore entra no ponto sul sai aqui clock power good clock power good proveniente da página 22 estamos na 17 a 22 é o ich exatamente o que nós estávamos vendo vai para a página 17 clock power good clock power good vai habilitar o gerador de clock o gerador de clock estando habilitado vai começar a liberar clock para o raste da placa para os dispositivos para os componentes os integrados da placa para que a sequência de start continue podem verificar página 5 sequência de start você precisa ter clock power good para a sequência de start continuar nós já acompanhamos a habilitação da fonte da CPU por meio de VR on acompanhamos o power good do controller link o power ok do controller link da linha de dados controller link acompanhamos o reset da linha de dados controles link enquanto isso acontecia deu tempo do CPU core acordar e estabilizar sua tensão estabilizando a tensão o Vgate foi ativado que é o power good do CPU core com o Vgate ativado que é o power good do CPU core ele entra na ponte sul e sai para CK power good clock power good para habilitar o gerador de clock podem ver a referência inclusive de que este sinal sai de VRM power good para CK power good aqui é um pequeno erro no esquema por isso indica CL power good mas vocês podem ver a origem deste esquema é VRM perdão a origem deste sinal é VRM power good se nós procurarmos VRM power good nós vamos chegar no nosso ICH olha aqui as setas que eu desenhei agora a pouco voltando também para dar outro exemplo Vgate para onde que eu falei que ia para o ICH VRM power good Vgate que é o power good do CPU core vai para o ICH informa ICH a fonte do a fonte do CPU core está funcionando a fonte do Vcore está funcionando o processador está corretamente alimentado então o ICH responde a isso com clock power good VRM power good a clock power good quando nós já temos clock vamos para a próxima etapa a nossa próxima etapa é a informação de PM power ok esse PM power ok vamos fazer mais fácil vamos direto para a nossa página 32 esse PM power ok vai sair aqui do nosso IO por meio do terminal número 104 ele vai emitir PM power ok uma vez que a sequência de start avance as fontes estejam todas habilitadas o gerador de clock esteja ativado o IO vai emitir PM power ok ele sabe que o gerenciamento de de alimentação né o gerenciamento de corrente da placa está funcionando como corresponde ele vai emitir esse sinal que vai indicar para ICH e GMCH que as fontes de alimentação estão funcionando como corresponde que o gerador de clock foi ativado como corresponde que está tudo funcionando como corresponde está tudo indo bem esse sinal PM power vai entrar em power do GMCH ok e esse PM power também vai entrar no power do ICH vai informar a ambos integrados que o power está ok que a sequência de start está ok uma vez que o ICH receber esse power ok ele vai reagir a isso já tendo vejam bem ele já tem as alimentações necessárias para poder trabalhar ele já tem a indicação de que o CPU core está funcionando como corresponde ele já tem clocks então ele já tem power ok ele sabe que todas as fontes de alimentação estão funcionando bem então o que ele vai fazer ele vai informar isso para o cara mais importante da festa imaginem mais ou menos todos esses componentes que nós vimos até agora todos eles são guarda-costas todos eles estão ali protegendo preparando a área para o cara mais importante da área poder chegar e começar o trabalho dele quem é o mais importante nessa festa é o processador então se tudo estiver ok se saiu tudo bem se ninguém falhou aí o processador vai começar a dar as caras todo esse pessoal simplesmente vinha limpando a área para ele o processador é o último ali a chegar realmente para começar essa festa começar o funcionamento de tudo é o último é o último Obrigado.